O Tiro de Guerra 05010 de Paranavaí realizou na última segunda-feira a última fase da seleção do serviço militar, a chamada de seleção complementar. Cerca de 250 jovens se apresentaram no TG e confirmaram a conclusão para sua efetivação ao serviço militar obrigatório deste ano. De acordo com o comandante do Tiro de Guerra de Paranavaí, Subtenente Davi, destes 250 aptos para o serviço militar serão selecionados apenas 100 para compor o efetivo do Tiro de Guerra de Paranavaí. O alistamento militar é uma obrigação que todo jovem do sexo masculino que completa 18 anos no ano do alistamento, ele deve cumprir esta etapa da seleção geral, da seleção para o serviço militar. Nem todos que passam pelo processo de seleção serão selecionados, tendo em vista que o contingente, por exemplo, de Paranavaí para o TG são 100 atiradores. Então temos um universo maior, primeiro nessa seleção geral, e após passar pela seleção geral a gente vai ter um efetivo de um contingente que incorpora no TG, que se matricula no TG, mais 200% desse efetivo, até essa quantidade, que é a quantidade ideal para se fazer um processo seletivo para o serviço militar. É o que está previsto nos regulamentos, nas normas. De acordo com a diretora da Junta de Serviço Militar de Paranavaí, o não alistamento e o não cumprimento do serviço militar obrigatório pode acarretar alguns problemas na vida civil dos jovens. Quando não se faz o alistamento, tem uma série de coisas que comprometem a vida do jovem. Por exemplo, se ele for entrar em uma empresa hoje, é obrigatória a apresentação de documento militar. Se ele for fazer um curso superior, ele também precisa de apresentar documento militar, tanto para matrícula quanto para conclusão desse curso e retirada do certificado de conclusão dele. Fora isso, ele não pode tirar passaporte e também tem a questão do título de eleitor. Se o jovem deixar para fazer o título de eleitor após os 18 anos, sem o documento militar ele não consegue tirar o título de eleitor. Ou seja, é um alistamento militar que vai refletir lá na frente do jovem. Se ele não fizer o alistamento aqui, ele vai perder muita coisa, né? Sim, sem contar que tudo tem prazos, tem os períodos, e não dá para fazer quando precisa, porque aí demora 15, 20, 30 dias, dependendo da situação, pode demorar até um ano. No caso de processo de seleção, é esse tipo de coisa. Se inscreva no canal, se inscreva no canal, se inscreva no canal e ative o sininho para receber 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 o